Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As gajas pediram-me para o twist Sim, mas já vieste aqui alguma vez? Já vi na última vez Ah, mas diz-me uma coisa Achas que as mulheres gostam de ti? Tu és assim um bocado zoina Ah, ontem fui ao médico Sim, e ele disse que eu era erótico Não, ele não disse que eras erótico, disse que eras neurótico Pois N vezes erótico Olá, olha para ti Tu pareces um saco com pelos Ah, há sacos com pelos que elas gostam Não Olha, vou-te dizer uma coisa Oh macaco, tu estás aqui Estás na televisão e estás a dizer as neiras Estou na televisão Estás, não me podes dizer as neiras Não me podes dizer as neiras, estás na televisão É a primeira vez que venho um macaco à televisão E tu diz as neiras? Não, não é Não é a primeira vez Então, quem é que já veio à televisão? Foi aquela, a macaca, a Chita do Tarzan Deixavam tudo chitado Olha, mas essa macaca andava lá a ver o Tarzan e não fazia nada Ai, ajudava durante o dia Sim, mas à noite quem ajudava era a Jane Sim, mas às vezes a gente não estava e era ao Chita Ah! Oh macaco, o que é? Não pude deixar de parar que ficaste paralítico de um braço. Por acaso... Não é uma tendinita. É isso aí, macaco. Mas pronto, se houve a chita, mas não houve mais macaco nenhum, pois não? Houve, houve... Quem? O King Kong. Ah, o King Kong, aquele macaco grande. Olha, sabes porquê que o King Kong subiu àquele prédio? Não. Porque nunca veio no elevador. Oh macaco, tu não tens piada nenhuma. Tu não sabes fazer outra coisa sem ser contar piadas? Sei. O que é que tu sabes fazer? Se tu jogares num objeto, eu sei o que é que tu pegas. Sabe? A sério? Sim. Então espera aí que eu vou ali buscar. Está bem. Não. Tens que ir comigo. Ai, o que é isto? É para tu não veres. Ah, é assim não consigo ver. Pois é. Então querias ver, assim adivinhava-nos tanto, mas assim é difícil. Pois é, mas é assim, não é? Então, vou pegar num objeto. Está bem. E tu vais dizer o que é? Está bem. O que é isto que eu tenho na mão? Sei lá, não consigo ver. É tão necessário que adivinhavas. Ah, sim, mas é difícil. Eu vou te dar uma ajuda. É uma coisa que os macacos gostam muito. É uma gaija. Não. É uma coisa que os macacos gostam de comer. É uma gaija. Não é nada, pá. É uma banana. Os macacos gostam de comer bananas. Não gostam de nada. Então José Cid canta aquela música como os macacos gostam de bananas. Eu gosto de ti. Oh, José Cid gosta de banana, é quem mete no cu. Oh! Ok, ok, macaco. Ok. Eu vou pegar agora o outro objeto. Não consigo ver. Já sei que não consegues ver. É para tu tentares adivinhar. Disseste que adivinhar. Mas eu não consigo. Pronto. Espera aí. Eu vou-te ajudar. Olha, tenho agora uma coisa na mão. Espera aí então. Não. Não é. É um objeto. Não sei. Olha, serve para cortar. É uma gaija. Então as gaijas servem para cortar. Então dão-me um bocada corte. É uma tesoura, pá. Tu não... Olha, afinal... Tu não acertas nada. Afinal, tu não acertas nada. Então... Estavas aqui e dizias que acertavas ou não acertavas nada. Oh, tapaste os meus olhos. Depois... Mas o que é que tu querias? O que é que estás a fazer? Tenho comissão. Tens comissão nos tomates? Tenho. Por que é que tens comissão nos tomates? É que tu és chato. Ok, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti